Vem pro Fon, tá piscando, tá gravando Salve, salve, muito bom dia Desculpa a ausência de ontem, aí fiquei mal pra caramba Vomitei a noite inteira, fiquei mal, com febre E na verdade eu tava precisando de um descansinho Puta que pariu, tava cansado, mano Cansado, cansado, cansado Mas estamos aí na atividade, tá piscando, tá gravando, salve, salve Bom dia Espero que todos estejam otimamente bem Os dois bichinhos tomaram banho ontem Foi tudo certo Ai, cacete Bom dia, bom dia, é isso aí Ser humano, ser humano requer cuidados, não Aí tô trazendo aqui um grito-oreio Umas mexericas Porque, puta merda, passei mal, hein, meu Passei mal, mal, mal Horrível, né? Horrível Mas tudo certo Obrigado, obrigado pela atenção, pela preocupação Um monte de gente escreveu lá no WhatsApp da loja Pô, o que aconteceu? Não fez vídeo hoje Quer dizer, isso não é dinheiro que paga A preocupação das pessoas com a gente Isso é uma amizade, é um amor, é um carinho Obrigado, obrigado, obrigado Não tenho como agradecer a todos vocês aí Isso aí que estimula a gente a não parar nunca Apesar das adversidades, das palhaçadas, das patifarias, né? É, que acontece A gente vai continuar, pode ter certeza Opa Tô fazendo uma obra aqui Que porra que é essa? Isso é uma guarita, caralho Cheio de bloco ali, estranho Então é isso, opa O que tá acontecendo, mano? Cadê a chave? Que susto, hein, mano Que susto, hein, mano Olha o gostinho da porra do Roberto É realidade ver esses carros, hein Ei, de gravatinha, tá bonitaço, hein, mano Vai, para, cacete Ah, não, vai, mano Bafo de urubu, língua de lixa Não, não Fala aí, Felipe Escolar Custou todas as suas peças lá Outro, só faltou o manete Procton Ele deve ter colocado também Porque manete tem nova vontade Obrigado pela confiança, pelo carinho O maior que tá comigo aí desde 2011 Agora, ó minhas vaquinhas lá Salve, Tibério Cadê você? É, ontem foi dia de pagamento, né? Sexta-feira os caras recebem Já, meu Vai pra cachaçada Esquece o grado Aí é foda, mano Esse cara tava descartando o lixo ali Será que ele tá descartando o lixo? Ele tá ali nos baratinhos com o cachorro Estranho, né? Bem que eu fiz, vem Vai, senta Ai, como eu tô limpinho, titio Eu tomei banho um monte, né? Ai, cacete Para, para, rajado Ah, não, meu Porra, você vai começar com isso, mano? Ai, que pariu, cara Chaca, porra, mano E aí, pessoal Como é que vocês estão? Hoje a previsão tem para a chuva Qualquer hora do dia Vai saber, né? Não sei se foi alguma coisa que eu comi Mano do céu Passei mal, hein? Puta que pariu Cê é louco, mano Arra já Para, arra já Porra, mano Fará já está breit Fechou faró Oh, fechou faró Fechou faró Júlio Cícero Bom dia E até Salvador de Portugal Elias Ramos Gabriel Diogo Rodrigues Obrigado pela atenção De todos vocês Elias Ramos Jocilex Pereira Felipe Figueiredo Mano um salve aqui Para São Roque Está salvado o São Rocão São Roque é legal Para caramba É da hora E aqui Vamos lá Nildo Fogaça Pedro Henrique Nildo Fogaça também está comigo Desde o começo Eduardo Henrique Doyon Doyon É isso? Doyon O que é que você acabou? Jefner Como é que está aí Mano Você está na Marginal Pinheiros Caralho Você está em São Paulo Mano Macho 79 Tel Ragnar A rocha Um no outro celular É isso aí Em vários canais Canais de comunicação Aqui É total Mano É Vamos lá Opa 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 Reconectando Ae Reconexation Reconexation Então é isso aí pessoal Cuidem-se da saúde Porque é foda A saúde O cara fica ruim de saúde Puta que pariu Não faz nada Que nem ontem Hoje estava emprestado Uma dor no corpo Mal estar No cacete Vou te contar uma coisa Muito mal Muito mal Muito mal mesmo Mas tudo certo Tudo certo Bora Raja Vai Parque ecológico Lugar lindo Maravilhoso Só morte Só morte Vendo em moto Aqui é brincadeira Hein mano É Tem que ganhar A turma Show Vendo em moto Vendo em moto E agora? Caralho, filha da puta mano E agora? Tem muitos outros Uau 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 Muito estranho É muito estranho Ah, você quer passar por ali? Entendi Fogado pra caralho Se f*** Tá de brincadeira mano Auuu Auuu Já que tá escrito aqui que eu não tô entendendo porra nenhuma mano A unitação Gire o dispositivo Aeee Aeee Gire o dispositivo mano É É Fer orgânica É Complicado hein pessoal Ah Então é isso aí Vamos parando esse vídeo por aqui Obrigado pela atenção, pelo carinho Tamo juntasso Até o próximo vídeo Um ótimo fim de semana a todos Um beijo Obrigado pela atenção e pelo carinho Até o próximo vídeo Tchau